Quem olha assim até pode imaginar que se trata de um bairro relativamente tranquilo, mas essa tranquilidade não é à toa. Os moradores aqui têm muito medo, justamente por causa da onda de assaltos. Aqui nós encontramos alguns dos que moram na região. A Valéria, por exemplo, teve o carro roubado na última quarta-feira. Eu estava indo na minha manicure, que é duas ruas abaixo aqui da minha casa, no horário marcado, cheguei, estacionei o carro, acionei o alarme, quando eu estava batendo no portão, eu vi um motoqueiro subindo na rua de cima, ia passando direto, aí ele deu ré, voltou. Quando ele voltou eu já sabia, só que eu tinha duas opções, ou desacionar o alarme, entrar no carro e correr dele, arriscar, ou bater fortemente no portão e gritar, foi o que eu fiz. Eu optei por bater no portão, gritei, gritei muito, mas não deu tempo da pessoa abrir antes do assaltante chegar e ele já desceu da moto armada, passa a chave e o celular, não tem como, né? Eu entreguei, não reagi, mas meu pavor foi tão grande que eu gritava, eu gritava, eu gritava, não conseguia calar. A gente está tudo trancado dentro de casa, sem condições de fazer absolutamente nada, pela tranquilidade dos bandidos agirem da forma que eles querem, sem nenhum tipo de punição, então assim, está muito fácil para eles. Fácil para eles, naturalmente difícil para os moradores. Gente que presencia quase que diariamente, à luz do dia, crimes, assaltos. É verdade, na minha rua mesmo, assaltou o carro da Valéria, que foi na minha rua, e já assaltou a vizinha do lado também, e outra vizinha mais na frente, na mesma rua de frente, então lá, e é uma das, a penúltima rua, é muito perigoso mesmo, está um trem assim, fora do comum, e já assaltou a minha mãe também, no ônibus, só que o rapaz desceu junto com ela, desceu só ela, ela é idosa, e ele pediu dinheiro, me empresta o dinheiro, ele pediu emprestado, ela falou, não tem dinheiro. Aí ele foi, foi pegar na bolsa dela, e abriu, e ele viu, 50 reais, e ele pegou de dentro da bolsa da minha mãe, uma senhora de 75 anos. Olha, a Eliane, vem cá Eliane, foi quem acionou a nossa equipe, naturalmente acionou também todos os vizinhos, porque vocês já não dão conta mais de tanta violência. Como que é o policiamento aqui no bairro? Olha, polícia tem, eles passam, só que não tem a lei, né, aí não adianta, aí enxuga gelo, né, eles vai lá, aprende, no outro dia, passa dois dias, depois começa tudo de novo, principalmente nos pontos de ônibus, arrombamento da residência, no Eldorado, agora até fio das residências estão roubando, nos pontos de ônibus, Eldorado, São José, Monte Pascoal, é geral, é geral. Olha, a situação aqui é tão delicada, que todos os moradores, como eu mostrei, né, o André mostrou aí, pode mostrar de novo a rua, André, a rua, esse horário, qualquer dia da semana é isso aqui que vocês estão vendo, simplesmente abandonada, né, porque não tem gente não, é porque na verdade, como o morador mesmo disse, as pessoas ficam trancadas dentro de casa, porque aqui ninguém tem coragem de sair para a porta da rua. Nem na rua não sai, aqui é de segunda a segunda, todo mundo dentro de casa, e os que vão trabalhar ficam sem os três dentro de casa. Minha irmã mesmo, eles correram em cima do menino dela, para roubar a moto, e não está fácil aqui não, está feio. Nesse caso foi o seu filho? Foi. Como foi? Ele estava chegando do serviço na faixa de sete e meia da noite, e quando chegou no portão, ele percebeu que os caras estavam atrás dele, ele deu a volta aqui, nesse quarteirão aqui, umas três vezes, e eles atrás. A sorte foi que os motoqueiros, acho que estavam drogados ou alguma coisa, e caiu da moto. Foi o tempo que ele teve para abrir o portão, eu abri o portão e ele entrar. Olha, curiosamente, a nossa equipe já tem mais ou menos uns 40 minutos que chegou aqui no bairro, e a gente não notou, pelo menos por enquanto, a presença de nenhuma viatura da polícia militar. Mas tem, o pessoal nos contou que tem policiamento aqui na região, mas sabem que não é suficiente, né, porque se os crimes estão acontecendo, todos os moradores aqui têm uma história de medo, uma história de terror para contar. E é o que eles querem, nesse exato momento, é que o policiamento seja reforçado, e que a criminalidade suma aqui do bairro. Está um bairro perigoso, a nossa segurança aqui está um pouco fraca, está precisando mais de apoio, né, do desorgos públicos, porque nós aqui andamos na mestra das pessoas que vêm aqui, né, roubaram o pessoal aqui, né.